A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhosa A CIDADE NO BRASIL 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 Esse lugar é do Senhor 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 Esse lugar é meu Senhor Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é meu Senhor Há um lugar onde as pessoas não me influenciam Há um lugar onde eu não sinto o Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é meu Senhor Se você pode demonstrar sobre a glória ao Senhor Esse lugar é do 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 Senhor Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é do Senhor Há um lugar onde o sonho não se aportam Há um lugar onde o temor não me enjece Há um lugar onde o sonho não se aportam Há um lugar onde a fé é fortalecida Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Quantos encontram esse lugar nessa tarde? Esse lugar Esse lugar Esse lugar Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Só igreja agora e nesta tarde Esse lugar é do Senhor Esse lugar Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Aplauda o Senhor Jesus Aleluia Paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Tomem assento Vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã Hoje é um dia memorável pra vocês Que vão se batizar Vocês nunca mais vão se esquecer Desse dia tão lindo 447 da nossa harpa cristã Nascesse de novo Andas já com Deus Pertences ao povo Que vai para o céu Tens a lei escrita Do teu coração Em ti já habita Plena salvação Seu caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores, vem No portal da vida Aleluia Ao fim da hora Aleluia Já descesse as águas Passasse o Jordão Tens ainda mágoa Fosseis batizado Como foi Jesus Segue ao seu lado Seu caminho é estreito Seu caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Tudo está feito Não demores, vem No porto Cristo Cristo Ao fim da hora Do céu Do céu Do céu Onde está feito Onde está feito Onde está feito Não demores, vem Não demores, vem No portal da vida Cristo achará Cristo achará Ao fim da hora Lida Lá do céu Tu estará Amém? Pastor Zacã Fazendo uma leitura Poderosa Da palavra do Senhor Paz do Senhor Jesus Irmãos Vamos abrir em Atos dos Apóstolos Capítulo 8 Versículo 36 Em diante Atos dos Apóstolos Capítulo 8 Partido Versículo 36 Está escrito Na palavra Do Senhor assim E indo eles Caminhando Chegaram Uma certa Água E disse Eunuco Eis aqui Água Que impede Que eu seja Batizado E disse Filipe É lícito Se crês de todo Coração E respondendo Ele disse Creio que Jesus Cristo É o Filho de Deus E mandou parar o carro E desceram Ambos a água Tanto Filipe Como Eunuco E o batizou Santo Pai Digno é De toda glória De todo louvor Senhor E hoje nós celebramos Com muita alegria Nessa tarde Senhor Aqui reunidos No nome de Jesus Para esse evento Glorioso Pai Em que mais Pai Pessoas Tomar essa forte decisão Pai De estar confirmando A sua fé Pai Descendo as águas Pai Receba o nosso culto De adoração Pois nós damos Com muita alegria Amém Meus irmãos Nós vamos ouvir Algumas pessoas Que queira Testemunhar O que Deus fez Da maneira que Deus Salvou Da maneira que alguém Chegou lá Pregou o evangelho E você entendeu Que Deus tinha um propósito Na sua vida Amém? Alguém está com o microfone ali? Amém? O pastor Gilson está ali Tem alguém que quer manifestar? Tem que ser bem Assim Objetivo e rápido Aquilo que Deus fez A alegria que está no seu coração Por você estar passando Esse momento tão importante Tão lindo Oxalá que Se no meu tempo Tivesse me dado essa oportunidade Mas Era bem mais rápido Então não teve oportunidade De eu falar Eu ia falar O que Deus fez na minha vida Amém? Então você Alguém quer Se manifestar e contar? Tem que ser Assim Corajoso Dizer ó pastor Eu estou feliz Foi dessa maneira Que Deus me salvou Hoje eu estou descendo as águas É bem simples Mas que Eu creio que vai acrescentar a fé De quem vai ouvir O seu testemunho E de repente Tem alguém aqui Que não desceu as águas do batismo Através do seu testemunho Vai ter coragem Amém? Conta ali Saúdo a paz A paz do Senhor Amém Eu só tenho a agradecer A Deus Por Ter mudado A minha vida Porque Antes de não ter conhecido Deus Eu não tinha sentido Na minha vida Eu andava bem Desanimado Desamparado E Só queria O ruim Para minha vida E sempre reclamava Depois que conheci Deus É Encontrei luz Na minha vida É Tenho luz Tenho Hoje eu tenho vida E Quero cada vez Entregar minha vida Para Deus E tudo que eu puder E sentir no coração Vou servir a Deus Para sempre servir E trazer mais vidas Para dentro da igreja Como eu vim para a igreja E E me sinto feliz aqui dentro Quem pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia! É isso aí irmão Bem objetivo E edificante Amém? Alguém mais? Mais um? Pai no Senhor irmãos Amém! Deus mudou a minha vida Através de um Da novela Gênesis aí Comecei a assistir ela Deus começou a tocar no coração E um pastor que eu Comecei a acompanhar no Facebook Pastor Antônio Júnior Foi a novela Esse pastor me ajudou muito As palavras Foi entrando no meu coração E Deus Fez acontecer Em nome de Jesus Graças a Deus Aleluia! Amém! Deus abençoe! Amém! Coisa séria né? Amém! Alguém mais? Alguém mais um Quer contar um testemunho Para a glória de Deus Amém! Deus faz milagre Tem mais alguém? Não? Ficou com vergonha? Mas você vai ser pregador mesmo assim Amém! Você crê? Deus vai te levantar Vai cantar, vai pregar Vai liderar Eu sei que A gente tem um pouco de vergonha Mas vamos estar de pé Vamos louvar o Senhor Logo depois Nosso pastor Cláudio Nosso pastor presidente Com a palavra E com o tempo Amém! Vamos adorar o nome do Senhor Amém! Abre o teu coração Prepara Deus pode te batizar Quem crê que Deus pode batizar você Com o Espírito Santo Amém! Deus pode batizar você nesse culto aqui Eu estou com assim Eu estou Com a fé irmão Que Deus vai batizar hoje Com o Espírito Santo Eu estou com a fé Que Deus vai batizar alguém Quando ele for batizar lá nas águas Eu estou com fé Que alguém vai levantar Falando línguas estranhas Para a glória Do nome de Jesus Quem tem fé comigo Diga glória ao Senhor Nosso Deus Canta lá para Jesus Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do teu perdão A dor que passou Meu rei E meu Senhor Sempre o adorarei Com amor O Filho do Homem Me libertou Verdadeiramente 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 Posso erguer As minhas mãos As minhas mãos aos céus Levantar a minha voz E adorar Levantar a minha voz E exaltar Levantar a minha voz Só pra dizer Livre Livre Eu sou O Filho do Homem O Filho do Homem Cante Cante Eu sou Livre Eu sou O Filho do Homem 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 Todo mundo sabe Crente novo Crente velho Jesus disse o que? Ide Fazei discípulos De todas as nações Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado Ide Fazei discípulos de todas as nações Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Marcos disse Ide Pregai o evangelho a toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Não existe irmãos Batismo sem Ide Sem o Ide Ninguém batiza Sem ir Sem pregar Ninguém batiza Parabéns aos obreiros que hoje Trouxeram aqui pra apresentar Não a mim Pra apresentar ao Senhor Fruto do seu trabalho Amém? Fruto do trabalho de cada um O batismo nas águas Romanos capítulo 5 Versículo 18 Nós vamos ler a continuação de alguns versículos aqui nessa noite Esse moço que deu testemunha aqui Pelo menos umas duas vezes por semana Ele vinha me perguntar Pastor Quando vai ser o batismo? Isso é tão bom irmão Isso é tão bom Esse desejo de batizar O eunuco disse Senhor Felipe Tem água ali Felipe Tem uma poça de água que me cabe dentro Tem alguma coisa que me impeça de ser batizado Ele disse Não, nada Nada pode te impedir Se tu crer de todo o teu coração Que Jesus Cristo é o Filho de Deus Tem pessoa ainda pensando em batizar Se você ainda está pensando se vai batizar ou não Você não conheceu Jesus Não tem como conhecer Jesus e achar Não sei se vou batizar Que isso? Não tem irmão Quem conhece Jesus acende do batismo Ela é real na sua vida Oh glória a Deus Diz a Bíblia em Romanos 5,18 E depois os 6 Alguns versículos que eu quero ler com os irmãos É verdade que um só pecado de Adão Trouxe a condenação a todos Mas um só ato de justiça de Cristo Removeu a culpa e trouxe vida a todos Sempre que a gente lê todos na Bíblia A gente não deve imaginar que todos são todos E nem sempre quando a Bíblia diz que É tudo, esse tudo é o total de um todo Não Quando a Bíblia diz aqui que Jesus veio E perdoou o pecado de todos Todos os que creem Todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus aos que creem no seu nome Amém queridos? Olhe bem Diz a Bíblia Por causa da desobediência a Deus De uma só pessoa Muitos se tornaram pecadores Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus Muitos são declarados justos A lei foi concedida para que Todos procedessem Para que todos percebessem a gravidade do pecado A gravidade da lei Foi dada por causa da gravidade do pecado O mal que o pecado causa O mal que ele causa à humanidade É representado pela gravidade da exigência da lei Continua dizendo Mas à medida que o pecado aumentou A graça foi se tornando ainda maior Portanto Assim como o pecado reinou sobre todos E os levou à morte Agora reina a graça Que nos declara justos diante de Deus E resulta na vida eterna Por meio de Jesus Cristo nosso Senhor Mano 6 e verso 1 diz Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente De maneira nenhuma Nós os que morremos para o pecado Como poderemos continuar vivendo nele? Você não vai encontrar quem morreu na esquina Você não vai encontrar Quem morreu Naquele endereço antigo Diz Como podemos continuar vivendo nele Se morremos para o pecado Ou vocês não sabem Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados em sua morte Portanto Fomos batizados em sua morte Portanto Portanto Fomos sepultados com ele na morte Por meio do batismo Afim de que Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós vivamos Uma vida nova Dessa forma Fomos unidos Fomos unidos Fomos unidos a ele na semelhança da sua morte Certamente Seremos também na semelhança da sua ressurreição Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu Foi justificado do pecado Ora Se morremos com Cristo Cremos que também com ele viveremos Pois sabemos Que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez A morte não tem mais domínio sobre ele Porque morrendo ele Morreu para o pecado uma vez por todas Mas vivendo Vive para Deus Da mesma forma Considerem-se mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Portanto não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais Sabendo que vocês obedecem Não obedecem aos seus desejos Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado Como instrumento de injustiça Antes ofereçam-se a Deus Como quem voltou da morte para a vida E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele Como instrumentos de justiça Pois o pecado não os domina mais Porque vocês não estão debaixo da lei Mas debaixo da graça Quantos aqui estão debaixo da graça Vocês estão aqui nesta noite Ou nesta manhã Nesta tarde Amém? Senta irmão Adorando ao Senhor E glorificando o Seu nome Vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor Meus queridos A Bíblia Sagrada Ela lembra Ela lembra o passado Ela lembra o passado Ela lembra a queda Ela lembra O dia do fracasso Lá no Éden O homem Que foi coberto Eu falava hoje com os jovens Coberto da justiça de Deus Para viver uma intimidade com Deus Impossível De ser alcançada Sem Cristo Nessa dispensação Nesse tempo em que estamos vivendo Mas o pecado Foi lá E destruiu a sua comunhão E a Bíblia Sagrada diz que a morte Entrou pelo pecado Mas eu faço uma pergunta Adão morreu quando pecou? Não Adão não morreu Porque a morte Mais terrível que entrou Não foi a morte da parada cardíaca Não foi a morte da parada do coração Não foi a morte dos membros internos do corpo Mas a pior morte que ocorreu Foi a morte da separação A morte que o pecado causa Que é a separação de Deus E deixa eu falar a vocês Quando a Bíblia Sagrada Ela traz Essa lembrança dizendo Por um homem A desobediência de um homem Tosse condenação A todos os demais homens Aí ela lembra de Cristo Como aquele que Obedeceu a Deus E por causa dele Todos foram justificados Enquanto por causa de um Todos foram condenados Por causa de um também Todos foram justificados Em outras palavras O Senhor te levou de volta ao Éden De volta à comunhão perdida Não existe um jardim aqui Mas eu quero dizer uma coisa A comunhão do jardim Foi restituída Aqueles que querem Andar nesta perfeita comunhão Aleluia Meus queridos irmãos E é interessante que Quando o Senhor Jesus Ele assume esse compromisso Esse papel A semelhança da queda do Éden Foi a semelhança da tentativa De derrubar Esse homem Que foi trazido Para justificar todos nós Lá no Éden Satanás fez as suas propostas A Eva Que impulsionou Adão para o pecado Que o conduziu para esse pecado Mas no Éden Irmãos O homem cedeu A tentativa foi igual Sabe por que razão? Porque os dois Tanto Adão Quanto Jesus Eram semelhantes Em seu corpo físico Mas não em sua convicção Não em sua obediência Não em sua entrega Não em sua dedicação E deixa eu falar aqui para os irmãos Lá no Éden A mulher Símbolo da igreja Caída A mulher que peca no Éden Ela conduz o seu esposo ao pecado Agora no Novo Testamento A igreja que estava caída Não conduziu o seu noivo ao pecado Porque ele A diferença de Adão Que não a protegeu O nosso Adão Ele disse Não, eu vou proteger Eu vou proteger essa mulher caída Eu vou devolver a ela Aquilo que foi perdido É por essa razão Que lá no deserto Enquanto Satanás tentava Jesus De todas as maneiras Jesus cita O que Adão não citou Jesus cita A palavra de Deus Que ficou gravada no seu coração No batismo No dia do batismo De Jesus em águas Só para você que tem dúvida no batismo Jesus também batizou No dia do batismo Ele ouviu uma voz do céu Que dizia Este É o meu filho amado Em quem me compraso Ei Aleluia Você presta atenção no que Deus te fala Você presta atenção no que Deus te diz Ei, Eva não prestou atenção no que Deus disse Mas Jesus prestou atenção Quando ele chega no deserto Satanás tenta pôr em dúvida A sua filiação Tenta pôr em dúvida A paternidade de Deus Sobre ele E diz Se tu és O filho de Deus Eu acho que Jesus olhava para ele assim Ué Você sofre de amnésia? Poucos dias atrás Meu pai disse Que eu sou filho dele Você acha que você vai conseguir roubar Isto do meu coração Satanás? Não Meu pai disse Lá no dia do meu batismo Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Eu quero dizer a você Meu irmão Deus está declarando Nesta noite No dia do seu batismo Está aí meu filho amado Em quem eu tenho prazer Por essa razão Se o diabo tentar roubar Isso do seu coração Diga não Eu já ouvi do céu A voz que me diz Que eu sou filho de Deus Quantos podem adorar o pai Aqui nessa tarde? Aleluia Oh bendito seja o nome do Senhor Meus amados E agora Paulo está ensinando Aos romanos E dizemos Que diremos então Diante disto Vamos continuar pecando? Não Eu quero dizer a você Que a graça Ela é suficiente Para qualquer nível De pecado O texto sagrado diz Que como o pecado Aumentou no mundo A graça Superabundou Há exemplo do cordeiro No livro de Êxodo Que diz o seguinte Se a família For pequena Para um cordeiro Chame o seu vizinho Mais próximo Para que desfrute Do cordeiro Com você Sabe por que razão? O cordeiro nunca vai ser Pequeno demais Para uma família Sempre ele vai sobrar Da tua família Nunca Seu pecado Será grande demais Para que o cordeiro Possa limpar Não Não existe pecado Que não possa ser limpo Pelo sangue De nosso Senhor Jesus Cristo É por essa razão Que hoje É que ninguém Vai perguntar Para você O que você fez? O que você fez? Dependendo do teu pecado É o tipo de batismo Nem dá para batizar Naquela piscinazinha pequena Se você tiver pecado demais Não Ninguém vai perguntar Porque não vai ficar Nenhum pecado ali dentro Teu pecado já foi cravado Na cruz do Calvário Diz a Bíblia Que ele pegou Toda Toda a lista de pecados Que era contra nós E escravou Na cruz Dizendo Pai Está pago Está pago O pecado Da humanidade Lá estava Pequenos Grandes O pecado original Do Éden E todos os demais Que os homens Ao longo da história Da humanidade O sangue É suficiente Quantos podem aplaudir O sangue De Jesus Nessa tarde Aleluia Bendito seja O nome do Senhor E aí Meus irmãos De maneira Nenhuma Nós Os que morremos Para o pecado Como continuaremos Vivendo Nele Vou falar aqui Às vezes O que eu falo É alguns batismos Quando já foram Já foram Assim o sepultamento De um cabra Bem ruim Que você sabe Que era ruim Já foi não Já foi Alguém mais foi De uma pessoa Assim Cara Esse homem aí Não vai fazer falta Na terra Sinceramente Mas quando você Chega lá Todo mundo Está assim Olha para ele Ninguém fala mal Né Ninguém lembra Do que ele fez Ninguém vai chegar Ali dentro Daquele corpo E acusar ele De todas as coisas Erradas que fez Sabe por que razão? Porque não tem mais Sentido lembrar Não tem mais Sentido recordar Aquela pessoa Que o Que o indivíduo Estava devendo Tinha uma dívida Ali com 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 o Evandro Né O Evandro Foi lá Até no sepultamento O cara deve Por dentro Deve estar se mordendo De raiva Porque o cara Morreu sem pagar Mas beleza Ele chega lá Na frente do Do defunto Ninguém vai chegar lá O Evandro não vai chegar lá E dizer Vamos lá Paga Paga Não Já era Batismo É a oportunidade De você readquirir Um respeito Que você não tinha Você está entendendo? É a oportunidade De você readquirir Um nome Que o pecado Havia roubado De você É a oportunidade De você receber De volta A honra Que a tua vida Anterior Ao conhecimento De Cristo Havia imprimido Sobre você Porque tem pessoas Que tem sobre si Uma impressão Maligna Do pecado original Que estava sobre ele Mas hoje No dia do batismo O Senhor está dizendo Você não passa De um defunto Em um caixão Todos vão te respeitar De agora pra frente Porque depois Deste dia Aleluia Você é chamado A viver uma nova vida Uma nova vida Uma vida nova Que Cristo Ele a partir de agora Quer direcionar Pra você Quantas pessoas Meu apelido Antes de ser crente Era Caetano Era o meu sobrenome Ninguém me conhecia Pro Cláudio Foi só até os 18 Mas até os 18 Ai Jesus Quando eu passava Por alguém Olhava pra mim E dizia Tu é o Caetano? Sou Onde é que tu anda Homem? É lógico que não falava Desse jeito Porque eu aprendi Isso lá na serra Onde é que tu anda? Rapaz Eu aceitei a Cristo Nunca te vi mais Lá no clube Não te vi mais Lá na roda Da Da cachaça Não te vi mais Lá na roda Do baseado Onde é que tu anda? Estou vivendo Uma novidade De vida Vocês não vão me ver Mais lá Sabe por que razão? Quem morreu Irmão Mudou de endereço Mudou de endereço Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do unipotente Descansará Bendito seja O nome do Senhor Olhe bem Ou vocês não sabem Que todos nós Que fomos batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Em sua morte Inclusive a Bíblia Lembra Do batismo No mar vermelho Por que batismo Do mar vermelho? Porque no dia Que eles comeram Cordeiro Naquela última noite Moisés disse assim Olhem bem pro Egito Olhem bem Esse Egito Que vocês estão vendo Agora Vocês nunca mais Vão ver Passar pelo mar Era ser batizado Para do lado Do outro lado Do mar Viver uma nova vida Um novo propósito Uma nova direção Eu tenho uma profecia Para entregar Para você Passe por esse mar Hoje O mar do teu batismo Porque o Egito De onde Deus te tirou Você nunca mais Voltará para lá Oh glória Eu sinto uma coisa Tão boa Nesse lugar Meu irmão Sinto a presença Do Espírito Santo Tão maravilhosa Nessa reunião Aleluia E eu quero dizer A você Por que que não tem Como mais Eu viver no pecado Para receber mais graça Porque a graça Que você recebeu Já é Já é mais Do que abundante Sobre a tua vida A graça Ela é muito mais Do que você possa imaginar A graça te dá acesso Ao Pai Te dá acesso Ao trono Eu falei hoje Pela manhã Ei É impossível Deus não olhar Para você Quando você ora Porque Jesus disse Pai Ouve eles Por minha causa Atende eles Por minha causa Caminha com eles Por minha causa É por essa razão Que a presença Do Senhor Ela vai caminhar Com você Meus queridos Portanto Fomos sepultados Com ele Na morte Por meio Do batismo Jesus foi Crucificado Deu o último brado Morreu como pecador A Bíblia A Bíblia A Bíblia Sagrada Diz Que ele se fez Pecado Quando a Bíblia Diz assim Que Deus não ouve Pecadores O Calvário É o ambiente Certo Para ver isso No momento Em que ele está pregado Ele não é mais O filho justo Ele não é mais O filho querido Ele é o meu pecado Ele é toda a minha Imundícia Ele está Ali Carregando sobre si Algo que o tornava Indigno E olhe bem Irmãos Que quando ele ora No Calvário Ele ora Para dizer Para nós Como nós éramos No pecado Vocês pedem Ele não ouve No pecado Vocês pedem Ele não atende Eu vou dar um exemplo Ele disse Para vocês Como seria A vida de vocês Se eu não tivesse Vindo ao Calvário Aí ele ora Eloi Eloi Lamassa Bactani Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Ele estava dizendo Vocês vão ficar Amparados Porque eu fui Desamparado Quando Jesus É sepultado Naquela cova Naquela pedra Cavada E no terceiro dia Ele ressuscita Ele ressuscita Irmãos Para nunca mais morrer Para viver agora A promessa De Hebreus 12 Pelo gozo Que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta E agora Ele está sentado A destra do Pai E de lá Ele intercede Por você Ele intercede Por mim Ele intercede Por nós Ele ressuscita Para viver O novo Para viver as promessas Eu quero dizer a você Você batiza hoje Para nunca mais viver A sua velha vida Seus velhos apelidos Sua velha linguagem Seus velhos vícios Mas você levanta hoje Como Jesus Levantou da sepultura Para viver uma vida De intimidade De comunhão De glória De graça De autoridade De poder Que vem do céu Sobre a nossa vida E é por essa razão Que eu quero dizer a você Nessa noite Ou nessa tarde Que o Espírito Santo De Deus Ele promoveu Esse momento Para você experimentar O melhor O melhor de Deus Na face da terra Se dessa forma Fomos unidos a Ele Na semelhança Da sua morte Certamente Seremos também Na semelhança Da sua ressurreição Portanto sabemos Que o velho Homem Foi crucificado Com Ele Só tem um jeito De que o novo Homem viva O velho Tem que ir Para a cruz Esse novo homem Que adora Que ora Que chora Que se derrama Que sente vontade De viver Aleluia Oh glória a Deus Estou vendo aqui O Pablo Não tem como não te ver Né Pablo A esposa dele Começou a carreira Sozinha Né Pablo E o Pablo Não foi fácil Né Não foi fácil Mas eu ver ali Essa família Hoje Oh glória a Deus E ver como é lindo Ver Deus trabalhar Na vida das pessoas Meu irmão A Bíblia diz Que não será por força E nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Sabe por que? Ninguém consegue gerar Um filho de Deus Por vontade própria Por mais que a esposa Ame o marido E queira que ele seja Um filho de Deus Ela não consegue Sabe por que razão? Filiação É só concedida Pelo nosso irmão Mais velho Foi ele que declarou Foi ele que disse Querem ser filhos De Deus Recebam a minha Obra vicária Recebam o meu sacrifício E eu vou dar a vocês A documentação De filiação O irmão do filho pródigo Que ficou em casa O irmão perfeito Entre aspas Queria tirar a filiação Do seu irmão Disse esse teu filho aí Gastou tudo Acabou com tudo Está voltando agora Ele não é mais digno não De estar aqui do nosso lado Ao contrário do nosso irmão Mais velho Do nosso irmão Mais velho Pegou o documento Pegou o anel E veio Entregou pra nós Ele disse Ei eu te dou o direito De se você voltar a ser Filho de Deus Porque você creu na minha obra O pai me enviou Pra resgatar os seus filhos E eu estou vendo aqui Mais uma leva De filhos de Deus Que estão aqui Pra declarar publicamente Dizer publicamente Eu sou Filho de Deus E eu quero dizer a você O mesmo espírito Que estava no batismo De Cristo Está sobre o teu batismo Hoje Porque a Bíblia Sagrada Diz Que o Senhor está À procura de filhos Que lhe obedecem E o batismo Irmãos É a obediência À justiça de Deus Vamos ficar de pé E vamos orar Nesse momento Aleluia Tem muita coisa pra falar Mas eu vou parar Eu quero orar Oh glória a Deus Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Eu quero fazer Uma oração aqui hoje Quem sabe Tem alguém que veio Nesse culto Que está aí Com o coração apertado E dizendo Ah pastor Tem um amigo meu aqui Tem o meu filho Tem minha mãe Tem meu irmão Tem meu pai Que vai batizar E eu estou começando A entender a importância Do batismo E eu queria entregar Minha vida a Jesus Também Como eles fizeram Se tiver alguém Que está aí Com o coração ardendo E dizendo Eu quero servir A Jesus também Se tiver alguém Eu quero orar Por você Tem alguém Levante a mão E vem aqui à frente Alguém vai vir com você Nós vamos orar Por você Tem alguém Que o Espírito Santo Ministrou ao coração Nessa tarde Você está aí Dizendo Eu preciso tomar Essa decisão E essa decisão Vai ser hoje Tem alguém Se tiver Eu quero orar Por você agora Tem alguém Eu sinto que tem um coração Aí apertado Assim O Espírito Santo Ministra É o meu coração Que tem alguém Aqui nessa reunião Dizendo Eu preciso fazer isso E esta tarde É uma tarde É uma tarde oportuna É uma tarde De encontro É uma tarde De restauração Tem alguém Que está aqui? Não tem? Eu quero orar Por todos Que vão batizar Chega aqui à frente Todos que vão batizar Chega aqui à frente Aleluia Ela vai chorar Mandarás A luz Me desceu Mesmo assim Se entregou Aleluia Esse Deus é fiel Eu queria que você levantasse As suas mãos pra cá Vamos orar Por esses irmãos Que vão batizar Aqui nesta tarde Enquanto você vai receber A oração dessa igreja Você pode ser batizado Com o Espírito Santo Você pode descer As águas Deste batismo Hoje Curado de alguma Enfermidade Que tem te acompanhado Você pode hoje Em nome de Jesus Experimentar Da parte de Deus Aleluia Um toque especial Nesse dia especial Que é o dia Do teu batismo Bendito seja O nome do Senhor O próprio Apóstolo Paulo Declara A importância Do batismo Dizendo Que este batismo Que você vai participar Tem a semelhança Do sepultamento E da ressurreição De Cristo Se você ainda não entendeu O tema mais importante Do cristianismo Se chama Ressurreição De Cristo Sem morte Não poderia haver Ressurreição Sem batismo Não tem como haver Ressurreição Na semelhança De Cristo É por isso Você está participando Hoje De um dos eventos Mais Poderosos Da igreja O batismo Em águas Vamos orar Queridos Se você sentir Os pastores Sentirem Vem aqui De orar Cheguem mais perto Orem aqui Venham mais próximos Se tiver aí Um pai Uma mãe Que tem alguém Aqui que vai batizar Que é familiar Seu Chegue aqui Ore por ele Esteja junto Aqui neste momento Faça parte Deste momento Tão especial Quem sabe Seu filho Vai batizar E talvez Você venha aqui Com ele E ora junto Quem sabe Enquanto você Esteja orando Ele pode até Ser batizado Com o Espírito Santo Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Esse ambiente Está gostoso Está gostoso Esse ambiente Olha o que Deus Está fazendo aí Tem corações Se movendo Pela presença Gloriosa Do Espírito Santo De Deus Ore, 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 ore Em nome de Jesus Quis ver eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Tu tens sido tão, tão bom Contra mim Oh, impressionante Infinite Ousado Amor De Deus Olha aí O que Deus Está fazendo As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso encontrá-lo Nem me vencendo Mesmo assim Me pegou Oh, impressionante Inquilíbrio Espírito Santo Vai ministrando Vai ministrando Sobre esses corações Vai ministrando Cura Vai ministrando Autoridade espiritual Vai trazendo Revolva Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Segundo amigo eu fui Mas teu amor Bendito seja o nome de Jesus Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Oh, que deixa As noventas horas Só pra me encontrar Não posso Comprá-lo Aleluia E merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Aleluia 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 Ele foi atrás de você Ele foi atrás de você Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Oh, glória Bendito seja o nome do Senhor Traços para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Desculpa Desculpa Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Oh, que deixa As noventas horas Aplaudo ao Senhor Com muita alegria Com muita alegria Nessa noite Aleluia Queridos Podem ficar aqui agora Vem aqui pra cima Todos que vão batizar Os demais voltam ao seu lugar Os que vão batizar Fiquem aqui Olhando para baixo Pode subir Os maiores pra trás E os menores pra frente Ok? Pode subir aqui pra cima Bendito seja o nome do Senhor Nosso Deus Antes de nós tirarmos a foto Eu vou passar pra vocês Vocês vão olhar aqui pra mim Eu vou passar uma instrução Ok? Ei, Deus fiel Você é você mesmo Você é você mesmo Quero fazer a demonstração contigo De batismo Que você é maior Está aqui o Monjairo, irmãos Monjairo Daqui a pouquinho Ele vai Estar ali descendo as águas Com um dos pastores Os pastores que vão Estar ali batizando o Jairo Irão fazer algumas perguntas Pra ele Mais ou menos Serão essas perguntas Você crê Que Jesus Cristo É o único e suficiente Salvador Ele vai Responder conforme a fé dele Vai perguntar Se você crê Que Jesus perdoou você De todos os seus pecados Ele vai dizer Conforme a fé Ele vai perguntar Se ele Promete ser fiel a Jesus E a sua palavra Enquanto viver Ele vai responder Conforme a sua fé Vai perguntar Você crê Que um dia Jesus Vai voltar E vai levar Para o céu Ele vai responder Conforme a sua fé São quatro pilares Da nossa fé cristã Crê Que Jesus É o salvador Crê Que ele perdoou Dos pecados Crê Que ele um dia Voltará Esses são os pilares Que nós possamos Ter isso Dentro do nosso coração Depois que o Jairo Responder essas perguntas O pastor Vai batizar ele Vai descer ele As águas Depois que o pastor Fazer essas perguntas O pastor Vai batizar ele Você vai só dobra As pernas Para frente Deixar bastante Comigo Só dobra as pernas Para frente Cobre o nariz Só o nariz Só o nariz Quando soubesse Cobrir só o nariz Dobra as pernas Para frente Dentro da água É bem mais leve Bem mais leve Então Só dobra as pernas Para frente E deixa o pastor Levar você para trás Se você não dobrar as pernas O pastor vai ter que Te batizar ali embaixo Aí ele vai dar uma rasteira Vai dar uma rasteira Ele vai batizar de qualquer jeito E lá você não sai mais Sem ser batizado Então queridos Os pastores estão aí E vão batizar Ali do lado Primeiro ele vai descer O nosso irmão Vamos lá Tira a foto Bem bonito E vai dar uma rasteira 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 Amém. 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 Adeus, eu entreguei o barco do meu ser, entrei do mar afora, na longe eu naveguei, não vejo mais o carro, só Deus e eu agora. Mas uma vez, eu vou fazer o meu ser, entrei do mar e para o meu ser, entrei do mar e para o meu ser, entrei do mar e para o meu ser, entrei do mar. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Já venceu, teve o direito de crescer Aconteceu, isso eu já sei de vós O seu alvo e o seu valor Aleluia! Aleluia! Você fez a glória Glória a Deus! Aleluia! Filho, meu Deus fiel Vamos enxerrar Passou ele, Carlos Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto